Eu gosto da sacanagem Sou selvagem, gosto de fazer maldade Dentro da hidromassagem vai rolar sacanagem Tauando grave atualizações De impria o país é para todo o país Dentro da hidromassagem vai rolar sacanagem Elas pedem com força e com pressão Com força e com pressão Elas pedem com força e com pressão Toma, toma no mundão Vai sentando, rebolando Me deixando com pressão Vai sentando, rebolando Me deixando com pressão Ai, ai E já dizia o filósofo nem o diabo Quanto maior a bunda, mais pilantra ela é Tauando grave atualizações Destruindo a concorrência Gosto de fazer maldade Dentro da hidromassagem vai rolar sacanagem Sou selvagem, gosto de fazer maldade Dentro da hidromassagem vai rolar sacanagem Elas pedem com força e com pressão Com força e com pressão Elas pedem com força e com pressão Toma, sacadão Senta, senta o rabetão Vai sentando, rebolando Me deixando com pressão Senta, senta o rabetão Senta, senta o rabetão Vai sentando, rebolando Me deixando com pressão E já dizia o filósofo nem o diabo Quanto maior a bunda, mais pilantra ela é Tauando grave atualizações Mandando as melhores